Quincas Borba, de Machado de Assis, capítulo 11. No começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas do Quincas Borba, leu Rubião essa notícia em um deles. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como o inculcou Voltaire. Já não delirava, deixa muitos bens. O testamento está em Barbacena. Obrigado. Obrigado.